Alegria Se você quer vir comigo, por favor, levante a mão Me alegrei quando me disseram Vamos à casa do Senhor Vê que a bênção tá me esperando Então espera que eu já vou Tá todo mundo feliz, você vai receber a unção Se você quer vir comigo, por favor, levante a mão É pra lá que eu vou Vou para a casa do Pai Com muita alegria, Jesus me chamou Vou para a casa do Pai Eu vou Vou para a casa do Pai Com muita alegria, Jesus me chamou Vou para a casa do Pai Me alegrei quando me disseram Vamos à casa do Senhor Vê que a bênção tá me esperando Então espera que eu já vou Tá todo mundo feliz Pra receber a unção Se você quer vir comigo, por favor, levante a mão Me alegrei quando me disseram Vamos à casa do Senhor Vê que a bênção tá me esperando Então espera que eu já vou Tá todo mundo feliz Vai receber a unção Se você quer vir comigo, por favor, levante a mão Aponta o dedinho, aponta o dedinho Vai, vai, vai É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Vou para a casa do Pai Com muita alegria, Jesus me chamou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Vou para a casa do Pai Aí eu vou Vai, vai, vai Todo mundo, todo mundo, todo mundo vem Vai, vai, vai Pra cima, pra cima, pra cima Vem comigo, Senhor, vem Me alegrei quando me disseram Vamos à casa do Senhor Vem que a benção tá me esperando Então espera que eu já vou Tá todo mundo feliz Pra receber a unção Se você quer vir comigo, por favor, levante a mão Me alegrei quando me disseram Vamos à casa do Senhor Vem que a benção tá me esperando Então espera que eu já vou Tá todo mundo feliz Pra receber a unção Se você quer vir comigo, por favor, levante a mão Bota o dedinho pra lá Vai, vai Coisa linda Vou para a casa do pai Com muita alegria, Jesus me chamou Vem que pra lá Vou pra lá Vou para a casa do pai Eu vou Vem que pra lá Todo mundo Vem Brasil, vem Brasil Vai, vai, vai É pra lá Eu vou É pra lá Eu vou Vou para a casa do pai Com muita alegria, Jesus me chamou É pra lá Eu vou É pra lá Eu vou Vou para a casa do pai É pra lá Eu vou Todo mundo vem, vou para a casa do pai Com muita alegria Jesus me chamou Vem, ao som da alegria Eu andava perdido no mundo, desgarrado uma filha perdida Jesus é o meu bom pastor, me alcançou e salvou minha vida Me acolheu com infinito amor, a minha vida trouxe salvação Só dele que eu vivo e creio, entrega minha fé de todo o coração Eu andava perdido no mundo, desgarrado uma filha perdida Jesus é o meu bom pastor, me alcançou e salvou minha vida Me acolheu com infinito amor, a minha vida trouxe salvação Só dele que eu vivo e creio, entrega minha fé de todo o coração Por que? Eu sou remido, sou lavado pelo sangue de Jesus Sou remido, sou lavado pelo sangue de Jesus Sou remido, sou lavado pelo sangue de Jesus Pra que você tivesse vida, ele se entregou na cruz Sou remido, sou lavado pelo sangue de Jesus Sou remido, sou lavado pelo sangue de Jesus Sou remido, sou lavado pelo sangue de Jesus Pra que você tivesse vida, ele se entregou na cruz Eu andava perdido no mundo, desgarrado uma filha perdida Jesus é o meu bom pastor, me alcançou e salvou minha vida Me acolheu com infinito amor, a minha vida trouxe salvação Só dele que eu vivo e creio, entrega minha fé de todo o coração Eu andava perdido no mundo, desgarrado uma filha perdida Jesus é o meu bom pastor, me alcançou e salvou minha vida Me acolheu com infinito amor Só dele que eu vivo e creio, entrega minha fé de todo o coração Por quê? Sou remido, sou lavado pelo sangue de Jesus Sou remido, sou lavado pelo sangue de Jesus Sou remido, sou lavado pelo sangue de Jesus Pra que você tivesse vida, ele se entregou na cruz Sou remido, sou lavado pelo sangue de Jesus Sou remido, sou lavado pelo sangue de Jesus Sou remido, sou lavado pelo sangue de Jesus Pra que você tivesse vida, ele se entregou na cruz Sou remido, sou lavado pelo sangue de Jesus Sou remido, sou lavado pelo sangue de Jesus Sou remido, sou lavado pelo sangue de Jesus Pra que você tivesse vida, ele se entregou na cruz Só ele tem vida, e vida é abundância Ministério, louva a Deus! Aleluia! Saindo pela madrugada, reúno a elite, vou pra caçada Tô preparado, já tô armado, eu vou te dizer que o monte tá pesado Tô pregando pra todo lado, e onde tem alma perdida Esse é o nosso alvo Saindo pela madrugada, reúno a elite, vou pra caçada Eu tô preparado, eu vou lhe dizer Tô pregando pra todo lado, e onde tem alma perdida Esse é o nosso alvo aqui Palavra de Deus, se ela te acerta O velho homem morreu Palavra de Deus, se ela te acerta O velho homem morreu Quero ver galera, todo mundo, joga pra cima Vem, vem! Topa de elite de Deus, eu sou guerreiro da paz Topa de elite de Deus, eu sou guerreiro da paz Topa de elite de Deus, eu sou guerreiro da paz Topa de elite de Deus, coisa linda Saindo pela madrugada, reúno a elite, vou pra caçada Tô preparado, já tô armado, eu vou te dizer que o monte tá pesado Tô pregando pra todo lado, e onde tem alma perdida Esse é o nosso alvo Saindo pela madrugada, reúno a elite, vou pra caçada Eu tô preparado, já tô armado, eu vou te dizer que o monte tá pesado Tô pregando pra todo lado, e onde tem alma perdida Esse é o nosso alvo Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus Se ela te acerta, o velho homem morreu Palavra de Deus, se ela te acerta, o velho homem morreu Palavra de Deus, se ela te acerta, o velho homem morreu Palavra de Deus, eu sou guerreiro da paz Palavra de Deus, eu sou guerreiro da paz Palavra de Deus, eu sou guerreiro da paz Quando achava que tudo estava perdido A sua mão se estendeu a mim E escravizado o Senhor Jesus Cristo me libertou Naquela cruz foi a maior prova de amor por mim Foi sim, separado da glória de Deus e da luz do mundo E mesmo assim, ele quer escolher eu E pela fé, eu sou todo seu Que amor é esse? Eu andava nas trevas e me fez brilhar Que amor é esse? Seu único filho por mim entrega meu Deus Que amor é esse? Eu era amargo e me tornou meu Que amor é esse? Que me tirou do inferno e me levou pro céu Que amor é esse? Eu andava nas trevas e me fez brilhar Que amor é esse? Seu único filho por mim entrega meu Deus Que amor é esse? Eu era amargo e me tornou meu Que amor é esse? Que me tirou do inferno e me levou pro céu Quando achava que tudo estava perdido A sua mão se estendeu a mim E escravizado o Senhor Jesus Cristo me libertou Naquela cruz Naquela cruz Foi a maior prova de amor Por mim Foi sim Separado da glória de Deus e da luz do mundo E mesmo assim, ele fez foi eu E pela fé, eu sou todo seu Que amor é esse? Eu andava nas trevas e me fez brilhar Que amor é esse? Seu único filho por mim entrega meu Deus Que amor é esse? Que me tirou do inferno e me levou pro céu Eu andava nas trevas e me fez brilhar Seu único filho for me entregar, meu Deus Eu era amargo e me tornou mel Que me tirou do inferno e me levou pro céu Eu andava nas trevas e me fez brilhar Seu único filho for me entregar, meu Deus Eu era amargo e me tornou mel Eu estava no inferno e me levou pro céu Eu andava nas trevas e me fez brilhar Seu único filho for me entregar, meu Deus Eu era amargo e me tornou mel Que amor é esse? Eu não sabia que era tão amado Que a minha vida valia um preço tão caro Filho de Deus, homem santo Foi humilhado por mim, traspassado O meu pecado Jesus Cristo levou Minha tristeza e minhas dores Ele não merecia estar ali Mas foi por mim e por ti Cristo morreu pra salvar, ele te ama Abra a porta do teu coração E deixe ele entrar e reinar em sua vida Um mundo cheio de amor Assentada à direita do Pai Jesus Cristo é o Senhor Cristo morreu pra salvar, ele te ama Abra a porta do teu coração E deixe ele entrar e reinar em sua vida Um mundo cheio de amor É o Senhor, é o Senhor E Jesus Cristo é o Senhor E Jesus Cristo é o Senhor Assentada à direita do Pai Jesus Cristo é o Senhor E vai cantar povo de Deus Mas canta aí povo de Deus Eu não sabia que era tão amado Que a minha vida valia um preço tão caro Filho de Deus, homem santo Foi humilhado por mim, traspassado O meu pecado Jesus Cristo levou Minha tristeza e minhas dores Ele não merecia estar ali Mas foi por mim e por ti Cristo morreu pra salvar, Ele te ama Abra a porta do teu coração E deixe Ele entrar e reinar em sua vida Um mundo cheio de amor, aceitado à direita do Pai Jesus Cristo é o Senhor, Cristo morreu pra te salvar Ele te ama, abra a porta do teu coração E deixe Ele entrar e reinar em sua vida Um mundo cheio de amor, é o Senhor, é o Senhor E Jesus Cristo é o Senhor, só Jesus Cristo é o Senhor E cantar em povo de Deus, aceita à direita do Pai Jesus Cristo é o Senhor, eu sei que Ele é o Senhor E Jesus Cristo é o Senhor, eu sei que Ele é o Senhor E Jesus Cristo é o Senhor, eu sei que Ele é o Senhor Ah, mas só meu Deus é o Senhor, eu sei que Ele é o Senhor E Jesus Cristo é o Senhor, aceita à direita do Pai Jesus Cristo é o Senhor, eu sei que Ele é o Senhor, eu sei que Ele é o Senhor Só Jesus Cristo é o Senhor, meu irmão Não pode samba Quem foi que disse que o Cristão não pode samba? E quem foi que disse que o Cristão não se diverte? Não pode rebolar, não pode rebolar, não pode rebolar Papai não gosta, não, não pode rebolar, não pode rebolar Fala a louvadeira, a louvadeira Vem na brincadeira que é sucesso do papai Ai, 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 ai Vai no passinho, vai Joga no passinho, vem, 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 vem Não pode rebolar, não pode rebolar, não pode rebolar Papai não gosta não Não pode rebolar, não pode rebolar, não pode rebolar Faz o breque, vai, faz o breque, vai, vai Fala pra rebolar, fala pra rebolar, fala pra rebolar Dona saída, horse aída, horse aída, vai, vai, vai Não pode rebolar, não pode rebolar, não pode rebolar Eu vou adorar Jesus Tá lembrado dessa aqui, né? Porque o Senhor Jesus, ele te deu poder, autoridade Pra pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, meu irmão Vai sair do chão? Vai! Pisa no inimigo Pisa, pisa Pisa no inimigo Pisa, pisa Pisa no inimigo Pisa, pisa Pisa no inimigo Vem comigo, vem, vem, vem Quem é que te cura, te salva, liberta, te dá vida eterna, salvação Jesus Cristo, Jesus Cristo Expulsa o demônio, batiza nas águas, com ele o diabo não pode não Não pode não Jesus Cristo, Jesus Cristo Quem é que te cura, te salva, liberta, te dá vida eterna, salvação Jesus Cristo, Jesus Cristo Expulsa o demônio, batiza nas águas, com ele o diabo não pode não Vamos lá, vamos lá, vai, vai Vamos lá, boçada, eu trago boas novas Com a louvadeira, a alegria se renova É essa palavra, guarde no seu coração Guardou? Direitinho? Bota a mãozinha pro ar então Bota a mãozinha pro outro Vai, 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 vai Pisa no inimigo Pisa, pisa 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 Pisa, pisa Vai, vai, vai Só que a divisão é coisa, meu irmão Você não vai cair, viu? Você não vai cair Internação Uh! Ha! Ministério Louva a Deus Vem comigo assim, vem comigo assim, ó Se me chamarem pra ir pra balada Eu não vou não Vou pra igreja ouvir a palavra Eu não vou não Se me chamarem pra ir pra balada Eu não vou não Vou pra igreja ouvir a palavra Eu não vou não Aquela mulher Você sempre sonhou Ela não está lá fora Está na casa do Senhor É uma princesa de Deus Cheia de amor e unção Vigiar Pra não cair em tentação Eu não vou cair Eu não vou cair Cair em tentação Não vou cair Cair em tentação Não vou cair Cair em tentação Vem comigo, vem Vai comigo, vem Vem comigo, vem Se me chamarem pra ir pra balada Eu não vou não Vou pra igreja ouvir a palavra É assim, ó Aquele rapaz que ela sempre sonhou Ele não está lá fora Está na casa do Senhor É um barulho de guerra É um sucesso de Deus Corre pra igreja Corre pra igreja Vai, 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 vai Uh! Não vou cair Cair em tentação Não vou cair Cair em tentação Não vou cair Cair em tentação Eu não vou cair Cair em tentação Não vou cair Cair em tentação